salve galerinha dos jogos e programação vamos continuar aqui com arduino não está aprendendo a mexer com timer on é uma função que controla o tempo né de uma forma mais legalzinha vou deixar o link da biblioteca na descrição do vídeo que o pessoal tá baixando e testando aí utilizar como exemplo a dúvida de um dos inscritos aqui ele queria saber como fazer um pausinho para os nossos programas né e vamos utilizar um pisca-pisca para isso para ficar mais simples né pode ser qualquer tipo de função aqui eu vou colocar o estado do led invertido quando ele tiver aceso ele vai devolver apagado e vice-versa dessa forma o led vai acender uma hora vai esperar meio segundo vai apagar outra hora e assim por diante belezinha eu vou construir aqui o esquema aqui no proteus é só o arduino mais um led e um resistor belezinha escrevi aqui pisca-pisca conectar o led aqui e vamos fazer um teste né chocolate o script tá aí o nosso lado piscando funcionando direitinho só com duas linhas jóia jóia bom agora vamos adicionar um botão pause e vamos colocar um led indicador né pra dizer se o programa tá pausado ou não colocar aqui na cor vermelha colocar uma label também escrever pausa para o led e pause pro botão ok agora vamos construir aqui o o script vamos declarar os os itens extras aqui né o led e o botão led no pino 1 e o botão no pino 0 vamos preparar os itens aqui né como entrada como saída o led pausa e o led pausa ele vai estar como saída e o botãozinho pausa vai estar como entrada né input underline pulpa vamos criar aqui a nossa funçãozinha de pausa chamada de pausa mesmo a gente declarou lá em cima aqui embaixo a a gente vai construir né a primeira coisa que vai ser declarado duas variáveis uma chamada aqui e a outra como pausa ambas como estáticas né montar como estáticas esse tipo inteiro e elas não vão ser destruídas quando a função acabar né vão ficar aí belezinha agora a gente vai tá trabalhando com a função do while que é a mesma coisa que o while só que ela vai executar uma vez né ela executa uma vez e verifica se a condição é verdadeira se for continua fica repetindo se for falsa ele sai belezinha para isso a gente vai tá verificando vamos tá verificando se o botão pausa foi pressionado e se a nossa travinha ali é falsa se ela está desbloqueada que aconteceu a pessoa pressionou ali a nossa trava vai passar a ser um né não vão poder apertar de novo enquanto não soltar o botão o pause vai estar sendo invertido quando ele for falso ele vai passar a ser verdadeira né vai ser um quando for um ele vai ser zero então dessa forma a gente só perto uma vez o botão ele troca né belezinha e aqui embaixo se eu soltar o botão nosso que passa a ser zero né a gente vai poder apertar outra vez belezinha vou colocar aqui como comentário primeira linha vai travar o nosso botão e vai pausar ou continuar o programa né a segunda linha vai destravar o nosso botão e aqui embaixo a gente vai estar exibindo isso com o nosso led né o led ele vai estar recebendo o que tem dentro da pausa se for um ele vai estar aceso vai estar pausado se for zero ele vai estar apagado né nosso programa nossa máquina aí vai estar funcionando ok deixa eu colocar aqui como comentário acende e aqui no while a gente coloca o pause né se tiver pausado o programa fica repetindo aqui dentro quando o pause for zero ele sai do programa aí a nossa máquina volta a funcionar agora vamos chamar a função né chamando aqui no loop e não é pausa não é pausa né nome da variável variável pausa ok vamos fazer um teste belezinha tá piscando aí o nosso led quando eu pressiono ele dá uma pausa e o led para pressionar pressionar de novo ele volta a funcionar a gente já viu de cara que deu um erro aqui né eu pressionei e não aconteceu nada ó se eu pressionar bem rápido ele ignora esse probleminha a gente vai estar resolvendo com o timer belezinha eu preciso estar segurando pra funcionar então o que acontece é o seguinte o nosso pause ele só vai agir depois que passar os meios segundos né se eu pressionar antes de dar esse meio segundo a função não vai ser chamada e o led não vai não vai pausar né se eu colocar 1500 por exemplo vai ser pior ainda então para poder estar corrigindo isso a gente vai utilizar com o timer que eu deixei na descrição do vídeo tá aqui né a gente descompacta ele só arrastar aqui vamos recortar aqui a funçãozinha vamos recortar ela e colar ela lá no c arquivos de programa arduino e librariz a gente coloca aqui dentro beleza só abrir para mostrar como que tá ó timer on ok beleza agora pra chamar ela a gente pode vir por aqui a biblioteca se adicionou direitinho ela vai estar lá embaixo aqui ó timer on só clicar que ela adiciona ali ou a gente pode digitar diretamente né a gente pode digitar diretamente a gente inclui de timer on o ponto h o ponto h beleza funciona do mesmo jeito aqui a gente vai chamar duas funções que tem dentro dela que vai ser o timer um ponto initialize initialize né que a gente vai colocar qual é o tempo que a gente quer que ele espere né no caso vai ser um milhão que é um milhão de microsegundos né vai dar um segundo belezinha então a cada um segundo ele vai executar a tarefa que tá aqui embaixo que é chamar timer1.attract.interrupt a gente coloca o nome da função que é a função pause então ele vai estar chamando essa função ao tempo que tá lá em cima no caso um segundo né deixa eu remover aqui só que como um segundo é muito eu vou remover aqui dois zeros vou deixar dez milissegundos então beleza independente da função delay ele vai estar sendo chamado cada dez milissegundos dessa forma o nosso pause nossa instrução vai funcionar perfeitinho ó sem falhar nenhuma vez posso pressionar rápido segurar é pra isso que serve o timer1 né ele cria uma rotina independente do nosso script principal né do nosso loop ok ela é muito utilizada pra controlar botões né vou jogar a função lá pra baixo bom espero que o pessoal tenha gostado aí entendido qualquer dúvida é só postar nos comentários até a próxima galera valeu e aí 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 e aí